Olá gente, boa tarde. Aqui em Tianguá, na minha cidade, já são 1h38 da tarde e eu recebi uma ligação agora da clínica, né, do meu obstetra, dizendo que ele vai me operar agora à tarde. Então eu já tô arrumada, já tô indo pra maternidade, eu tô muito, muito, muito ansiosa, muito nervosa, mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E assim, a alegria de saber que daqui a pouco eu vou conhecer o meu Luiz Gustavo compensa qualquer nervosismo, qualquer medo que eu possa estar sentindo. E eu vou, na medida do possível, filmar tudo lá que vai acontecer, né, na hora que o bebê nascer. Enfim, eu vou tentar registrar tudo pra vocês e pra eu guardar de lembrança também, né, pro resto da vida, mostrar pra ele depois. Então, gente, é isso, eu tô indo lá. Tchau, até daqui a pouco, tá? Beijinho! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle, twinkle little star How I wonder what you are When the blazing sun is gone When ye nothing shines upon Then you show your little light Twinkle, twinkle all the night Twinkle, twinkle little star How I wonder what you are Twinkle, twinkle little star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle, twinkle little star How I wonder what you are You buy you You buy you Your little star Olá, gente! Hoje é dia 28 de dezembro. O meu filho realmente nasceu naquele dia, né, que eu gravei o vídeo aqui pra vocês, que foi dia 21. Deu tudo certo, fui pro hospital, fiquei internada. Cheguei lá mais ou menos umas duas horas da tarde, duas e meia. Já fiquei logo internada e quando foi às 18 horas, foi o meu parto, né, o meu parto cesariana. Deu tudo certo. Na hora da anestesia, eu passei um pouco mal, minha pressão baixou, né, e eu fiquei me sentindo mal, porque eu tenho claustrofobia. Então, qualquer coisa fechada, qualquer lugar fechado, e na hora que eu não pude mais mexer as pernas, eu fiquei desesperada, né, eu já fico logo com medo. Mas até o momento antes de eu entrar no centro cirúrgico, gente, eu tava com a minha bíblia na mão, tava lendo os salmos, tava entregando tudo a Deus. E graças a Deus, na hora lá, não sei, foi só de Deus mesmo. Eu me acalmei, minha esposa entrou comigo, né, isso também já me deu um pouco mais de segurança. E na hora da anestesia, eu ainda quis ficar assim um pouco desesperada, ainda fiquei, né, não quis, não. Eu fiquei um pouco desesperada, mas o Senhor foi me acalmando e deu tudo certo, graças a Deus. E quando passou pouco tempo, eu já tava no quarto, eu nem lembro quanto tempo. Você sabe que na hora dessa você perde a noção de tudo, mas aí eu acordei já, eu não acordei, eu não dormi. Aí fiquei um pouquinho lá na parte do RPA, né, esperando me recuperar, esperando sentir as pernas de novo. Quando eu comecei a mexer as pernas, eles me levaram pro quarto. E pouco tempo depois chegou o bebê, meu filho nasceu super saudável, com 3,520kg. Nasceu um bebê lindo, gente, saudável, fofo demais. Eu ainda vi na hora que ele nasceu, na hora que o médico tirou, ele levou ele lá pra ficar aspirando, eu vi. Na hora que o meu esposo tava fotografando, eu vi ele. Aí eu bati as fotos com ele, né. Depois daquela hora ali, eu descansei, eu adormeci. E fiquei muito calma, eu acho que o médico aplicou um sedativo também, que me acalmou muito. Enfim, foi um parto super tranquilo. Só que, quando eu cheguei aí, pronto, passei dois dias internado. Quando eu cheguei em casa, eu tive um probleminha pra amamentar, né. O meu peito empedrou, ficou totalmente engurgitado. E eu sofri demais com isso. Até pensei em desistir, né, de amamentar o meu filho. Mas veio a minha tia, que é enfermeira, fez aquela massagem super dolorosa. E já descongestionou mais. Quando foi à noite, eu fui no hospital também. Recebi outra massagem no peito, daquelas que dói, gente. É assim, tava todo cheio de nódulo, de leite. Tava enorme o meu peito. Uma coisa horrível mesmo. E aí elas fazem uma massagem e vão apertando, assim, pra ir sair no leite, né. Tem que sair todo o leite que tá empedrado, pra depois o bebê começar a mamar normal. E eu passei por tudo isso. Foi, assim, uns cinco dias nesse sofrimento. Por isso que eu me demorei tanto a gravar o vídeo. Eu vim aqui falar com vocês como é que tinha sido tudo. Depois que passou essa fase do peito bem empedrado, engurgitado, né, sei lá como é que chama isso. Aí aconteceu de inflamarem dois, não, uns três pontinhos da minha cirurgia. E abriu. E eu sofri demais, gente. Eu chorei tanto, muito, muito esses dias. Porque era alegria de estar com o meu filho aqui. Mas ao mesmo tempo eu tava sofrendo, sentindo muita dor. Senti dor no peito quando me empedrou. Depois a cirurgia inflamou. E assim, agora eu já tô bem melhor. Eu tô me sentindo bem. E eu não vim aqui gravar antes pra vocês porque eu tava passando por esses problemas. Eu não conseguia nem levantar da cama. Era com a ajuda do meu esposo e da minha mãe pra ter que ir no banheiro somente. E assim, eu tava bem ruim mesmo. Agora eu tô tendo que trocar curativo todo dia. Minha mãe que tá fazendo essa parte. Mas eu tô me sentindo bem. Meu filho tá saudável. Tá mamando bem. Já foi resolvida a questão do cedo. Peito engurgitado. E agora é só alegria, né? Eu tô esperando me recuperar. A cada dia que passa a minha cirurgia tá melhorando. A minha cicatriz tá ficando fechadinha. E graças a Deus tá dando tudo certo. Meu filho tá lindo, saudável, crescendo. Mamando bem. Tá aqui o meu bebê, gente. Eu tô falando baixinho que é pra ele não acordar. A coisa mais linda do mundo. Deixa eu pegar aqui no bracinho desse. Olha que coisa linda. A coisa mais linda do mundo. A coisa mais linda do mundo. A coisa mais linda do mundo.